Olá meus amigos, minhas amigas, está começando mais um pop-up pra gente falar de cinema, então use a hashtag cinema, vamos falar de Thor Ragnarok, filme que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, o novo blockbuster da Marvel Studios. O que acontece em Thor Ragnarok? Temos Chris Hemsworth voltando a interpretar Thor, o deus nórdico, filho de Odin, dessa vez ele vai ter que salvar Asgard, a sua terra, do Ragnarok, que é tipo o Armageddon de Asgard, obviamente não é um Armageddon tão terrestre quanto o nosso, nenhum meteoro vai cair em Asgard e vai destruir Asgard. Você sabe que o universo Marvel tem vários universos paralelos, então Asgard está ali, temos outros vários planetas e o Thor vai acabar caindo num limbo ali planetário e vai desembarcar num planeta que parece mais um lixão interestelar. nesse lixão interestelar ele vai ter que participar de umas batalhas, tipo um gladiador extraterrestre, e aí ele está lá lutando, pá, de repente ele vai ter que lutar contra o seu grande amigo, o Vingador, o incrível Hulk. Bom, depois dessa luta inusitada aí com o Hulk, o Thor vai acabar tendo que criar um esquadrãozinho aí, bastante parecido com os Vingadores, incluindo ele, Hulk e as Valkírias, pra tentar vencer todos esses inimigos de Thor Ragnarok. Então a escala de hoje é o martelo do Chapolin Colorado, imagina que maravilhoso Chapolin Colorado entre os Vingadores. Eu vou dar 8 para Thor Ragnarok, vá ao cinema, é isso aí, um beijo pra vocês, tchau, tchau. Here we go! I'm not a queen, or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? I'm not a queen, 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 I'm not a queen